Oi, oi, hahaha Lou��o de novo souro Ela vem na cavalgada, tododa-tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma läuft em Maseel Silva Rafael Alves Lona, tomo, 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 tom Na mexicana Na mexicana No meio de idas e vindas Se quiser voltar, tu pode voltar a vida Atrua roda, silicone na raba No clima do México, mexe com linda Grita alfa do Mandela Com o nome do homem que te patrocina Ele que banca a sua brisa é menina E tu desce com a Checa na ponta da pica Desce, desce, desce com a Checa Desce com a Checa na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem conta caixa, cago ela monta por cima sem calcinha Cê tá na pica de mini saia 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 Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a Checa na ponta da ponta, da ponta, da ponta, da ponta... Baixa a cavalo Cê tá na pica de mini saia E se eu GFDC, o alfa do Mandela Dela, Dela, o alfa do Mandela Dela, Dela, o alfa do Mandela Dela, Dela, o alfa do Mandela E se eu GFDC, o alfa do Mandela Dela, Dela, o alfa do Mandela